Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Deputados aprovam retirada do projeto de aumento do ICMS da pauta de votações. Proposição para permitir reservação de água em áreas de preservação permanente também foi retirada. Fundação para desenvolver políticas públicas para pessoas com deficiência comemora 50 anos com homenagem no plenário. E você vai vir ainda. Campanha Valores que Picam chega à quinta edição com aumento da arrecadação. Dois projetos foram votados durante a tarde desta terça-feira. Um dos mais debatidos foi o que permitiria a reservação de água em áreas de proteção permanente. Mas o texto acabou sendo retirado pelo autor. O projeto que gerou mais negociações entre as bancadas acabou sendo retirado da ordem do dia para retornar ao plenário no ano que vem. A proposição de autoria do deputado, delegado Zucco, alterava o Código Estadual do Meio Ambiente para, entre outros objetivos, classificar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação. Se a matéria fosse aprovada, também se tornariam de interesse social as áreas destinadas ao plantio irrigado. A medida facilitaria o licenciamento ambiental de determinadas áreas. Já a intervenção em áreas de preservação permanente ficaria condicionada à inexistência de alternativa técnica. O deputado delegado Zucco falou sobre o projeto. O objetivo do projeto é tornar de utilidade e necessidade pública toda a irrigação e construção de barragens para aquele pequeno agricultor, para o médio agricultor, pecuarista, aquele lá do interior, que tem dificuldade na construção de barragens e açudes hoje em dia, em razão das legislações ambientais que são sempre protetivas das áreas de preservação ambiental. O projeto da minha autoria não retira a necessidade de proteção das áreas de preservação ambiental. Um dos pontos que geraram divergência entre as bancadas foi a questão da competência do Estado para legislar sobre matéria ambiental. O deputado Pepe Vargas explicou a posição contrária do Partido dos Trabalhadores. Ninguém é contra obras de irrigação que viabilizem maior quantidade de área irrigada no Estado do Rio Grande do Sul. Mas a proposta prevê que tu possa fazer barramentos, obras de irrigação, em áreas de preservação permanente que a legislação federal não permite. Existe uma tramitação de uma proposta no Congresso Nacional, que está sendo discutida nesse momento, que pode encontrar uma solução para isso, com regras claramente definidas. O ideal seria aguardar essa votação e aí adaptar a nossa legislação a essa nova legislação federal. O deputado Guilherme Pazin apresentou emendas que também não chegaram a ser discutidas em virtude da retirada do projeto. Elas ampliariam ainda mais as facilidades para o licenciamento ambiental. O deputado Adolfo Brito comentou o assunto. As emendas visam principalmente dar apoio para a pequena propriedade rural, inclusive estrutura para a pequena propriedade, para evitar o êxito, podendo ter reservação d'água para, nos momentos mais necessários, esse agricultor poder irrigar a sua propriedade. Também aprovada na tarde desta terça-feira, a alteração na lei que institui o programa Todo Jovem na Escola. O programa prevê a concessão de auxílio material escolar, bolsa mensal de permanência estudantil, poupança à aprovação e prêmio engajamento. O auxílio será ofertado aos alunos que atenderem aos requisitos previstos na lei. O deputado professor Bonato falou sobre os objetivos da proposição. O objetivo do governo do estado com relação a esse programa é permitir, é possibilitar que os jovens que têm dificuldade de sustentabilidade possam estar na escola e o governo estar subsidiando mensalmente o aporte para que ele consiga sobreviver, costear as suas despesas e permitir que ele se qualifique, que ele estude, não deixe de estudar para ele trabalhar. É fundamental esse processo. Outra matéria enviada pelo Executivo, aceita pelos parlamentares, foi o projeto que autoriza a criação de um serviço social autônomo para promover políticas públicas para a atração de investimentos e de promoção comercial. Entre os objetivos da entidade está a geração de emprego e renda e a inovação e modernização tecnológica. Enquanto as bancadas negociavam a retirada do projeto sobre o Código do Meio Ambiente, doze parlamentares aproveitaram para se pronunciar na tribuna. Jefferson Fernandes, Zé Nunes, Rodrigo Lorenzoni, Felipe Camosato, Sofia Cavedon, Luiz Fernando Mainardi, professor Cláudio Branchieri, Adão Preto Filho, Gustavo Vitorino, Pepe Vargas, Miguel Rosseto e Frederico Antunes. O projeto do Serviço Social Autônomo foi aprovado por unanimidade. Depois da retirada do projeto do delegado Zucco, os deputados aprovaram outras 16 proposições. E quem tem mais informações é o repórter Marcelo Magalhães. Marcelo. Zamanski, foram oito projetos de lei, entre eles o projeto da deputada Eliana Bayer, do Republicanos, que institui a política estadual de conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul. E o PL do deputado Edilson Brum, do MDB, que inclui o Planeta Atlântida no calendário oficial de eventos e datas comemorativas no Estado. Também foram aprovadas, em segundo turno, duas PECs, propostas de emenda à Constituição. Uma do deputado Felipe Camosato, do Novo, que trata do transporte ferroviário. E outra da deputada Patrícia Alba, do MDB, que inclui na Constituição que o desenvolvimento científico deverá respeitar a integridade mental do ser humano. Também foram aprovados dois requerimentos. Um deles que trata da comissão representativa para o período do recesso parlamentar, que vai representar a Assembleia Legislativa. E um projeto de resolução também foi aprovado. E três PDLs, que são os projetos de decreto legislativo, sobre indicações para cargos no Badesul e no Banrisul. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a campanha Valores que Ficam. Zamansky. Ok, combinado, Marcelo. Duas proposições com votação conclusiva na Comissão de Assuntos Municipais foram aprovadas na reunião desta terça-feira. Uma delas declara o município de Ubiretama como terra da produção de tilápia. O texto foi apresentado pelo deputado Valdeci Oliveira e recebeu parecer favorável do deputado Adolfo Brito. A outra proposição aprovada declara o município de Capão Bonito do Sul como a capital estadual do churrasco do Capão Mamão. A autora da matéria é a deputada delegada Nadine e o parecer favorável foi do deputado Gerson Burman. Na sessão extraordinária, na manhã desta terça-feira, os deputados aprovaram a retirada da ordem do dia do projeto de aumento da alíquota básica do ICMS. Outros sete projetos enviados pelo Executivo foram aprovados pelos parlamentares. Os deputados estaduais aprovaram por 53 votos a zero o pedido do governador Eduardo Leite para a retirada de tramitação do projeto que previa aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. O requerimento foi a primeira matéria votada na sessão extraordinária realizada na manhã desta terça-feira. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador admitiu que desistiu de submeter a proposta ao Legislativo por falta de apoio dos parlamentares, inclusive dos deputados que integram a base na Assembleia. O líder do governo na casa, Frederico Antunes, entende que a decisão demonstra o caráter democrático do governo. Neste momento nós tivemos uma preferência do Executivo para ouvir que não estavam à vontade para votar e logicamente por isso está sendo retirado. Isso faz parte, faz parte do processo que quem quer viver a vida da democracia tem que saber ser um ativista da democracia. E o bom ativista da democracia, às vezes ele consegue fazer com a sua proposta, que a sua proposta tenha um nível de convencimento maior e às vezes não consegue. E ele continua, porque não pode desistir, o Estado não pode parar, o Estado não pode ser abandonado, ele continua com a convicção de ter o equilíbrio fiscal necessário para continuar crescendo áreas que são fundamentais do Rio Grande do Sul. Líder da maior bancada de oposição, Luiz Fernando Mainardi expressou outro posicionamento. Para ele, a retirada do projeto representa uma derrota, não só do governador, mas do projeto político em andamento no Estado. O governador disse que tinha ajustado as contas, que o Estado estava equilibrado, que tinha aderido ao regime de recuperação fiscal e que estávamos vivendo um momento extraordinário para o Rio Grande do Sul. Era uma grande mentira. Não estamos vivendo, é tanto que agora que ele não conseguiu aumentar o ICMS, ele passa a tesoura em incentivos fiscais importantíssimos para dar competitividade para a economia gaúcha. O debate sobre o projeto, a retirada da matéria e o impacto nas finanças públicas ocupou a maior parte da sessão extraordinária. Onze parlamentares se manifestaram, mas apenas um defendeu que o aumento do imposto seria a melhor opção para a elevação da receita diante do chamado Plano B, cujos decretos estabelecendo cortes nos benefícios fiscais já foram publicados pelo Executivo. Porque o Plano B, que é a retirada de subsídios, vai atingir 46 setores. Todos os setores, primário, agricultura, maquinário, vinho, calçados, enfim, não vai escapar ninguém. E com isso, vai gerar, talvez gera desemprego, baixa competitividade, mas aí os deputados, eu respeito a opinião deles, só que não concordo. Já para o deputado Rodrigo Lorenzoni, nem o aumento de impostos, nem o corte dos benefícios fiscais são alternativas positivas para o Estado e para a sociedade. Porque ao fim e ao cabo, tanto o Plano A quanto o Plano B vai ensejar aumento da carga tributária para a sociedade gaúcha e os seus prejuízos advindos dessa decisão. O Parlamento gaúcho teve uma postura firme e altiva de se manter conectado com a sociedade e rejeitou o projeto de aumento de impostos que o governador resolveu pela sua retirada. Agora nós temos que trabalhar para derrotarmos, ou sustarmos os efeitos desse decreto que retira os incentivos de 40% da economia do Rio Grande do Sul que usufruem desse benefício, atingindo inclusive a cesta básica. Lorenzoni já protocolou o projeto de decreto legislativo para sustar os atos do governador. Um instrumento é previsto na Constituição do Estado. O deputado Matheus Gomes também condenou o corte de isenções que irá atingir a cesta básica. Para ele, a retirada do artigo da Reforma Tributária Nacional, que estabelecia a receita média de 2024 a 2028 como referência para calcular quanto cada Estado ganhará com o futuro imposto que substituirá o ICMS, expôs as contradições do discurso do governador. Acho que ficou comprovado hoje que o governador Eduardo Leite apresentou uma narrativa totalmente mentirosa para a população gaúcha. Ele disse que tinha que aumentar a alíquota do ICMS por conta das mudanças da Reforma Tributária a nível nacional. Na semana passada, essas mudanças caíram por água abaixo. O IBS vai ser regulamentado posteriormente e, mesmo assim, o governador Eduardo Leite agora corta isenções que vão atingir o preço da cesta básica. Além do requerimento, o plenário aprovou sete projetos, todos de autoria do Executivo. Uma das matérias faz adequações no IP-PREV. Outras quatro proposições determinam a prorrogação dos contratos emergenciais ou a contratação emergencial na Fundação Proteção, na Metroplan e na Secretaria da Saúde. Ainda foram aprovados a doação de imóvel para o município de Charqueadas do Sul, que será utilizado para regularização fundiária e a transferência da titularidade de segmentos de duas rodovias ao município de Torres. E você vai ver depois do intervalo. Deputado, o delegado Zucco faz homenagem aos 50 anos da FADERCE. E você vai ver ainda. Campanha Valores que Ficam chega à quinta edição com aumento de arrecadação. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. O deputado delegado Zucco ocupou o período do grande expediente da sessão plenária desta terça-feira. Ele fez uma homenagem aos 50 anos da FADERCE, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. Servidores, pessoas com deficiência e autoridades estaduais acompanharam a homenagem à FADERCE no plenário 20 de setembro. O deputado delegado Zucco destacou a atuação da entidade na promoção da inclusão e na realização de políticas públicas para pessoas com deficiência. É uma instituição que tão bem representa aquele olhar, aquele cuidado para as pessoas com deficiência e as pessoas com altas habilidades. Aqueles que mais precisam do Estado, que mais precisam de políticas públicas, os projetos têm que ter esse olhar, esse cuidado especial para as pessoas com deficiência e altas habilidades, que são em torno de 8,9% da população. Nós estamos falando de 960 mil gaúchos que têm algum tipo de deficiência ou uma habilidade especial, algo que tenha que ter um olhar especial por parte do governo de Estado, dos deputados e das políticas públicas. A FADERS foi criada em 1973 e chega aos 50 anos vinculada à Secretaria Estadual de Assistência Social. O tema Acessibilidade e Inclusão, adotado pela entidade para celebrar o cinquentenário, também foi escolhido pelo deputado delegado Zucco para orientar o discurso do grande expediente. O parlamentar citou os principais projetos desenvolvidos pela FADERS para ilustrar a importância do trabalho da instituição. Entre eles, o Fórum Permanente de Política Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades e a Rede Praia Acessível. O presidente da FADERS, Marquinho Lang, dedicou a homenagem aos servidores e destacou as ações de inclusão planejadas para o verão no litoral gaúcho. Temos 27 guaritas acessíveis, que serão guaritas onde o guarda-vidas vai estar ali com o trabalho da FADERS, porque a FADERS vai estar auxiliando nesse trabalho, dando a capacitação também aos guarda-vidas para que eles possam fazer o banho assistido, levar a pessoa com cadeira anfíbia, a pessoa com deficiência e não só com deficiência, mas também toda pessoa que tiver mobilidade reduzida. Por exemplo, a pessoa idosa, muitas vezes, que está com o seu familiar. Eu sempre digo, às vezes tu vê os familiares em volta da pessoa idosa, ela ali embaixo do guarda-sol, com a mobilidade reduzida, é evidente que fica com dificuldade de entrar no mar ou na lagoa ou até nas piscinas, a gente faz em todos os setores, nos rios também, a gente pode auxiliar através daquilo que a gente estava conversando fora do ar, tecnologia assistiva, porque isso é uma tecnologia, isso é uma forma de assistir aquela pessoa para que ela possa ter a sua qualidade de vida melhorada. A homenagem também foi acompanhada pelo secretário de Assistência Social, Beto Fantinel. Como desafio, o deputado delegado Zucco disse que é preciso ampliar a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O parlamentar terminou a homenagem com uma audiodescrição do momento da realização do grande expediente no plenário. Para aquelas pessoas que não estão nos vendo, sou homem, 53 anos de idade, 1,92 m, cabelos castanhos claros, visto um terno de cor chumbo escuro, uma gravata roxa, uma camisa branca por baixo. Sou magro, estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul num plenário localizado no segundo andar da Assembleia Legislativa, com acesso do público por escadas, ao fundo, à esquerda do plenário, e para o público, cadeirante e ou mobilidade reduzida, acesso por rampa, ao fundo, à direita, pela entrada principal da Assembleia Legislativa. O acesso aos deputados e convidados, cadeirantes e ou mobilidade reduzida, por elevador, com entrada pelo Salão Júlio de Castilhos, com saída diretamente do plenário. A quinta edição da campanha Valores que Ficam está chegando ao fim. A campanha tem o objetivo de destinar até 6% do valor devido do imposto de renda para entidades beneficentes do Estado. Por isso, nós voltamos a falar com o repórter Marcelo Magalhães, que tem mais informações. Marcelo. Os amantes que este ano já foram arrecadados 35 milhões de reais. A campanha funciona da seguinte forma. Ao declarar o seu imposto de renda, o cidadão deve indicar que deseja destinar o imposto devido para entidades beneficentes. Podem ser disponibilizados de 3% a 6% dos valores para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso. O músico Renato Borghetti, conhecido músico Renato Borghetti, que participa de forma gratuita da campanha, ele gravou um vídeo agradecendo ao povo gaúcho. Olá, meus amigos. Primeiro, em meu nome, em nome do guri de Uruguayana, eu quero agradecer a todos que contribuíram para a campanha Valores que Ficam, que arrecadou até agora 35 milhões. Isso é muito bonito, uma verba que vai ser muito bem destinada, muito bem utilizada. E também fazer um lembrete que até o dia 28 de dezembro ainda é possível contribuir para a campanha Valores que Ficam, que a parte do imposto de renda vai para fundo da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Então, contribua até o dia 28 de dezembro, é possível, é a campanha Valores que Ficam, o seu imposto fica aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí, Borghettinho, até o dia 28 de dezembro. A destinação pode ser feita até esta data. Para maiores informações, procure os fundos da criança e do adolescente ou do idoso do seu município. A campanha foi criada em 2019 e a cada ano apresenta crescimento da arrecadação. No ano passado foram arrecadados 29 milhões de reais e este ano, como eu já falei, Zamancki, 35 milhões de reais. Zamancki. Ok, obrigado Marcelo. A empresa Aeromot, uma companhia de tecnologia aeronáutica, recebeu homenagem na Assembleia na segunda-feira. A iniciativa foi do deputado Marcos Vinícius. O deputado Marcos Vinícius concedeu a medalha da 56ª Legislatura à Aeromot. O presidente da empresa, Guilherme Cunha, e a vice, Cristiane Cunha, receberam a honraria em nome da empresa, que é uma das principais fornecedoras de aeronaves para a aviação privada no país. Guilherme Cunha disse que a honraria significa a coroação dos 56 anos de história e agradeceu o apoio dos entes públicos em todos os níveis ao plano de expansão que inclui a implantação da fábrica Diamond do Brasil em 2024. A unidade será a segunda fábrica de aeronaves certificadas no país, com foco inicial na montagem do Diamond DA62, o bimotor a pistão mais vendido no mundo. O projeto já tem como destino o município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o deputado Marcos Vinícius, homenagear a Aeromote é homenagear o futuro, a partir do que a companhia pode proporcionar à metade sul, especialmente a região da Costa Doce. Ele lembrou ainda que são mais de três bilhões de reais de investimento e a possibilidade de geração de mais de dois mil empregos em um local que será chamado de Aerocity. Um vídeo institucional foi exibido aos participantes da homenagem realizada no Memorial do Legislativo, que contou também com a presença de secretários de Estado, prefeitos, autoridades civis e militares e representantes de entidades. O pub Venezianos da capital gaúcha também recebeu a medalha da 56ª Legislatura e quem propôs a homenagem foi o deputado Leonel Rad. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha da 56ª Legislatura para o Venezianos Pub Café em cerimônia realizada no Salão Júlio de Castilhos. A proprietária do pub, Alessandra Mendonça, destacou a importância histórica do Venezianos para a comunidade LGBTQIA+. Quando eu falo em bar para uma comunidade LGBTQIA+, eu não falo apenas disso, eu falo de liberdade. Quando falam que o Venezianos é a nossa segunda casa, eu ouso dizer que não é. Porque em casa muitos de nós que temos vontade de usar sapato alto, não conseguimos fazê-lo. Muitos saem com salto alto de casa, chegam no Venezianos e colocam seu salto ali, porque eles não têm coragem de ver a sua mãe, o seu tio, tampouco o vizinho. Montados. Muitos, e ainda mais quando eu falo há 20 anos atrás, 25, as pessoas não tinham coragem de sair de terno e gravata. Mulheres queriam sair de gravata, não poderiam fazê-lo em casa. Não poderiam sair maquiados, trans, drags, enfim. Então, quando se diz que o Venezianos é a segunda casa, eu sempre digo não, gente. O Venezianos é a casa que a gente pode ser, quem é. Alessandra Mendonça também fez menção especial a Vera Ardaiz e Carmen Santos, que fundaram o Venezianos no final da década de 90. Já o deputado Leonel Rade, proponente da homenagem, destacou o significado de o ato ser realizado na Assembleia Legislativa. Essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa, que é uma casa conservadora, como todos nós sabemos, onde pautas conservadoras tramitam aqui no seu interior, mas ao mesmo tempo hoje está sendo ocupada pela diversidade e por pautas tão relevantes e que no fundo, no meu entendimento, isso demonstra a relevância de nós compreendermos a dor do outro, o que pensa a outra pessoa, mesmo que pense diferente de nós, quais são os limites que nós temos para as liberdades e o que que algumas pessoas querem fazer desumanizando e inclusive criminalizando grupos sociais. Também falou na cerimônia a deputada Luciana Genro. Participaram as fundadoras do Venezianos Pub Café, funcionários, frequentadores, entre outros convidados. e a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Central. A gente volta na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau.